Hoje é sexta-feira, tá? O vídeo tá saindo no sábado, 10 da manhã, mas hoje que recebemos a caixa é sexta-feira, então é uma gravação muito louca. Eu queria falar que eu tô feliz, porque eu saí num boxe ao cubo da última caixa, tá? Pra quem não sabe, da Noni Lindão, exemplo de beleza aqui no nosso lindo Brasil, e saiu lá num boxe ao cubo, é o cara mais bonito lá daquele vídeo, tá? Finalmente, né? Eu apareci lá, acho que é a primeira vez que eu apareço lá. Mas então, hoje é sexta-feira, estamos aqui com Nerd ao Cubo, meu amigo, e roda essa vinhetinha, e a gente já vai falar sobre isso, já vou tirar desse plástico, pra ser mais rápido. E pra quem não sabe, o tema era nostalgia, pessoal, a caixa tá maravilhosa, que, ó, Nerd ao Cubo, faça o seu unboxing, né? Você lembra da Nintendo? Olha que bonito o controle, em referência ao Nintendo, tá? E, meu, realmente a Nerd ao Cubo tá mandando super bem na personalização dessas caixas que tão vindo, né? Realmente tá agradando bastante, velho. Então, vamos aqui, ó, com um aumento suspense, e... Pô, parece que tá bem estufado, a gente já viu o spoiler ao cubo aqui, já viu alguma coisa da camiseta, alguma outra coisinha ali. E, e, e... Bora pro unboxing, meu velho. Spoiler ao Cubo do Nostalgia, a gente vai deixar pra depois. A gente sabe que essa aqui é uma revistinha bem calorosa, bem amiga, né? Que o Danone agora não joga nenhuma fora, não joga mesmo, velho. Eu vou guardando porque é uma revista muito bacana. Então, sem spoiler agora, e vamos prosseguir. Eu tô um pouco pensativo porque mataram o Yoshi. Olha aqui, decapitaram o coitado. Realmente, ele deve ter sofrido. Mas eu, se eu não estiver enganado, veio na segunda, terceira, um pouco, uma cabeça do Yoshi também. Eu fico feliz porque eu não tenho, vai fazer parte das minhas pelúcias. Isso mesmo, das minhas pelúcias, tá? E olha aqui o Yoshi. Bonito, né? Dá até pra rolar um certo clima aqui, então. Ah, você não achou o que ia rolar, né, velho? Quando falamos de Nostalgia, lembramos do quê? De Caverna do Dragão. Nosso querido Vingador aqui, né? Uma história que nunca vamos saber o fim, 100%, né? Porque existem várias histórias. Por exemplo, até trazer algum vídeo sobre, né? Essa parada aí da Caverna do Dragão. Então, um botão bem escolhido aí. Muito bonito, tá? Caverna do Dragão e a Nerd ao Cubo, como sempre, enviando o seu caloroso bóton, né? E agora você vê o reflexo do Anony. Agora você não vê, agora você vê, agora não vê. Então, muito bonito aqui o bóton pra compor a caixa. Veio uma caixinha aqui, eu até achei que era uma caneca, tá? Não vou mentir pra vocês. Meia da Crista. Meia da Crista, tá, interessante. Tamanho 39 a 43, pra mim vai servir de boa, né? Ah, então é uma meia, meu velho. Eu lembro que veio uma meia do Harry Potter lá, da Grifinória. Deixa eu deixar a caixinha ali. Eu lembro que veio do Harry Potter, da Grifinória mesmo. E eu achei muito interessante, tá? Eu uso, tô nem aí, velho. Se você falar, ah, eu não uso, não acho legal vir dentro da uma caixa. Então você não pode ensinar uma Mystery Box, né, meu velhinho? Então vamos tirar ela aqui, ó. E eu acho que eu já peguei a referência, eu acho, não tenho certeza, tá? A cor dela é muito legal. E pra mim, é de Zelda, tá? Eu falo por causa disso aqui, apesar de não conhecer profundamente o jogo, pra mim, pro senhor Danone aqui, pro Gustavo Danone, ele bateu na câmera, é de Zelda, tá? Pra mim, não sei pra você, mas acredito ser de Zelda. Depois eu vou tirar uma fotinha, vou postar no Instagram. Isso aqui é bom pro frio, né? E até pra você ir trabalhar, cara, eu tô nem aí, eu uso mesmo essas coisas. E dê risada, quem quiser, dê risada. Temos aqui como se fosse um Game Boy. Você lembra desse Game Boy aqui? Clássico, nostálgico, né? E o que eu achei bem interessante aqui foi a capa, tá? Muito bem bolada essa capa aqui. E é um caderninho aqui de anotações. E olha, veio com nostalgia aqui embaixo, tá? O caderninho de anotações sempre é bem-vindo, né? No caso, porque eu uso muito. Eu uso muito mesmo, né? Pra fazer alguns roteirinhos, pra ver o que eu vou falar, as porcarias que eu vou falar, os erros que eu vou cometer. Então a gente usa isso aqui. E nostalgia pura, né? Souberam usar o tema muito bem. E achei muito legal mesmo, criativo, essa parte aqui, ó. Né? De formar os botões aqui, se acaba. Você pode até achar um pouco clichê, né? Mas a Nerd é o Cubo refez aqui, ó. Lembra dessa revista? Essa revista eu lembro muito pouco dela, velho. Que é a revista Herói. Número 1, edição de colecionador. Eu acho interessante, alguns vão falar assim, ah, mas não vai valer nada porque era edição de colecionador. Não sei, velho. Pode ser que valha, né? E, meu, eu achei super bacana. E aqui a gente vê, né? Quem tá na capa, tudo aqui, ó. Nosso querido, os camaradas. Vou passar aí pra você ver. Olha aí. Meu, eu acho muito nostálgico, muito interessante. Qualidade, viu? Tem qualidade aqui, ó. Camaleiro do Zodíaco. Olha aqui o Wolverine, meu velho. Tem qualidade. Vou ler, vou guardar com certeza, tá? E, meu, são coisas assim que eu acho que vale a pena. Principalmente no tema nostalgia. Parabéns à Nerd ao Cubo por ter tido essa ideia aqui. Pra mim, no meu caso, muito bem bolado. Não sei o que você vai achar. Comenta aí. E chegamos ao último item. Teve uma pessoa que não me deu spoiler, mas ele falou que eu ia gostar da cor da camiseta, tá? Então, vamos ver. Olha a cor da camiseta. Eu quero falar pra ele que é um pouco diferente da cor cinza. Essa aqui é um cinza mais escuro, né? Ah, não sei. É um cinza mais escuro, tá? Ele não é tão claro. Vamos tirar aqui do clássico e a gente continua. Então, temos aqui a cor da camiseta que eu realmente gostei. O Elton Tavares acertou em cheio. E Charles Minoro ficou muito contente com essa estampa. Apesar que eu acho que ele não pegou essa Nerd ao Cubo, né, Charles? Mas olha, essa estampa te representa muito bem, né? Vou passar lentamente aqui pra vocês, ó. Pra que vocês possam ver. E aqui temos, vamos ver. Jirai, Jibã, acho que é o Jibã mesmo e o Ultraman aqui do lado, né? Ali do outro lado é o Ultraman? Ultraman, vamos ver. Acho que é isso mesmo. São essas as três referências, né? Jibã, é isso mesmo. Bom, eu acredito que se não for, por favor. Charles Minoro, chame a minha atenção. Se não for as três referências, se eu não acertei aqui, tá? Que é o Jirai, o Jibã e o Ultraman, né? Aí você chama a minha atenção. Mas olha, velho. Teve gente que falou, eu vi em alguns comentários já mandando pra mim, que a estampa era meia quadrada. Mas, velho, encaixou perfeitamente na camiseta. Vô, 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 hein? Então vamos recapitular item por item. Pessoal, antes que vocês falassem também, se a caixa vocês consideram como um item ou, no caso, como um mimo, né? Por ela vir toda assim, né? Ah, ela vem diferente, ela é personalizada, né? Então eu queria saber se vocês consideram como um item ou apenas um mimo, um brinde aí pra gente ou um amorzinho a mais, né? Dentro da caixa com o tema, no caso, do mês. Camiseta, então, que eu adorei a cor. Realmente, essa cor me favoreceu demais. Adorei, né? Adorei ao cubo, estampas assim que queremos, hein? Essa última aqui, ó, maravilhosa. E essa aqui também vocês acertaram em cheio. Eu acho que as mudanças vieram realmente e vocês estão de parabéns. Veio também aqui um iosha, a cabecinha do iosha, que vai ficar na minha coleção de pelúcias. Muito agradável receber isso aqui. Eu acho, tá? Eu acho legal. Tem gente que adora fazer uma estante só com, né? Com essas pelúcias aqui. E eu acho muito fofo. E veio também aqui, ó, pra compor a caixa, como eu falei, o botão do Vingador. A história que nunca vamos saber como é o fim. Veio também a meia, que eu acredito ser de Zelda, tá? Então deixa aí no comentário pra confirmar. Eu não sei, não tenho tanta certeza, mas pra mim a referência aqui é totalmente a Zelda. É, se não for também, acontece. Errei. Veio também aqui a revista Herói, edição número 1, né? Edição de colecionador, que eu achei muito interessante. Mandaram super bem usando esse item. Eu achei bem inteligente, muito nostálgico, de verdade. E o nosso caderninho de anotações do Game Boy, que também eu achei muito legal, olha. Tá? E a Nerd é o Cubo, acho que faz muito tempo que não manda um caderninho de anotações. E ainda mais esse personalizado, dá pra mim usar até na faculdade, tá? É, o Danone escreve pouco na faculdade. Então essa foi a caixa. Só lembrando que ela custa R$69,90. E vamos dar uma olhadinha aqui no spoiler ao Cubo, né? Vamos ver aqui. Olha, eu já vi um amigo ali, hein? Olha, eu já vi um amigo ali. Então as imagens aqui, ó, né? Do pessoal que posta imagens, tá? Eu acho muito legal esse valor que a Nerd é o Cubo dá aos assinantes, aos parceiros e tudo mais. Aqui temos mais algumas imagens aí, ó, né? Do pessoal. Mas eu sinto falta que não coloco o nome do pessoal. Deveria colocar, hein, Nerd é o Cubo. Central HQs, maravilhoso o canal desse cara. Zod Games, amigasso nosso do canal. Tá no Instagram. No Instagram? Não, tá no WhatsApp do nosso grupo. Né? O... Nossa, Danone até esqueceu. Nosso grupo do The Nerd lá no WhatsApp. Esse cara é muito de gente boa. Strongtrooper, é isso mesmo? Bom, tá certo. Strongtrooper é o nome do canal do Fera. Aqui temos o Raiz de Nerd, que também é um canal fabuloso. É o Clash Games. Esse cara eu não conheço. E o Matheus Menezes eu conheço demais. Cara, campeão também. Eu adoro. Eu adoro esse negócio que ele usa na cabeça, que é maravilhoso. Então, ó. N3 indica que o Caso Fantasmas, X-Men. Velho, é uma revista muito completa. E tem nostálgico dos anos 80, 90 e 2000. Olha ali, ó. Os brinquedinhos que deixavam a gente louco, né, velho? Então, tem tudo uma história. É uma revista muito legal. Aqui, ó. Quanto custaria os consoles no dia de hoje, né? Bem interessante também. Tá isso aqui. Vamos ver aqui, ó. O... Pô, o Plen 2 custaria menos que um Atari, velho. Brincadeira, hein? Olha como que é as coisas. Então, é uma revistinha muito bacana. Falando aqui um pouco do Jaspon, do Jirai, né? O Esquadrão Relâmpago e o Power Rangers. Muito legal isso aqui. Muito nostálgico. Então, vale a pena você ler também aí. Você que assina. Vou guardar. Eu leio sempre depois, tá? Então, o link da Nerd Alcub está aí na descrição. Eu achei uma caixa muito agradável. E torno a falar. Eu acho que depois de uma pisada, um falso. Eu tenho que falar isso aqui porque eles sabem lá, com quem eu converso internamente de lá, sabe, que eu não quero mentir. Depois do passo em falso que eles deram, eles melhoraram pra caramba, velho. A estampa da camiseta eu adorei. Eu acho que realmente foi uma caixa. É caixas assim que queremos, Nerd Alcub. Parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo e conseguindo executar. Então, o link da Nerd Alcub está aí na descrição. E a Dnerd vai devendo por aqui. Lembrando nas nossas redes sociais, daquele like caloroso. Escrevendo nosso canal para esquecermos cada vez mais. E claro, compartilhe no Facebook, que ajuda muito. Pessoal, temos o grupo lá de spoiler, box spoiler sim, que é a respeito de Mr. Box. Tem o nosso querido WhatsApp, o nosso grupo lá. Se você quiser entrar, manda mensagem aí pra gente. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!